Olá, meu nome é Leila dos Anjos Santos e essa é a nossa terceira aula de português para crianças do quinto ano. E na aula de hoje nós iremos ver poema e de gramática cedilha, acentuação e outros sinais gráficos, aspas e de ortografia o emprego do M ou N. Vamos começar? O que é um poema? O poema na realidade é uma obra literária que pertence ao mesmo âmbito da poesia. Ele é apresentado sobre a forma de verso, que é cada linha do poema, estrofe, que é o conjunto dos versos e ou então de prosa, que é o poema escrito em parágrafo sem necessariamente ter aquela rima. E ele busca expressar sentimentos e emoções. Agora nós iremos conhecer um poema que se chama A Doença do Planeta Azul. Menino que mora no planeta, azul feito a cauda de um cometa, quer se corresponder com alguém de outra galáxia. Neste planeta onde o menino mora, as coisas não vão tão bem assim. O azul está ficando desbotado e os homens brincam de guerra. É só apertar um botão que o planeta Terra vai pelos ares. Então o menino procura com urgência alguém de outra galáxia para trocarem selos, figurinhas e esperanças. Esse texto é de Roseana Muray, classificados poéticos da Editora Nacional. Agora a gente vai fazer um pouquinho de uma reflexão para entender esse poema. A autora do poema usou rimas. Vamos ver aqui. Só nessa parte aqui. Vamos analisar aqui se ela usou algum tipo de rima, porque poema geralmente costuma ter rima. Quando ele não tem rima, a gente pode chamar de prosa. A gente observa aqui que só usou nesses dois versos. Menino que mora num planeta, azul feito a cauda de um cometa. Planeta cometa. Então aqui a gente observa que tem uma rima. Planeta e cometa. Próxima questão. Quantos versos tem um poema? Vamos voltar um pouquinho para a gente saber quantos outros versos tem um poema? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então esse poema, ele tem treze versos, porque cada linha é um verso. Qual planeta do sistema solar é conhecido como planeta azul? Pensa um pouquinho. Qual planeta do sistema solar é conhecido como planeta azul? Isso mesmo. É o planeta Terra. Quando a gente vê por um satélite ou então por uma fotografia de imagem de satélite, o planeta Terra distante, a gente percebe que tem uma cor azul. Então, no texto, o planeta azul aqui é o nosso planeta, o planeta Terra. A quais problemas o poema pode estar se referindo quando diz que as coisas não vão tão bem? O que é que você acha? Quando a autora disse ali no texto que as coisas não iam tão bem no planeta, o que é que estava acontecendo? Ela falou, né, que o planeta, ele estava se desbotando. Desbotar a gente sabe que é o quê? Perder a cor. E ter cor é o quê? Ter vida. Então, se está falando que o planeta está se desbotando, significa que as pessoas estão poluindo os rios, estão queimando as árvores, estão fazendo coisas que estão tirando a vida desse planeta. E fala também no texto que os homens brincam de fazer guerra. Então, essa brincadeira que ele diz de fazer guerra não é uma brincadeira boa na realidade, porque guerra não é algo bom. Então, as pessoas acabam se ferindo ou morrendo. Então, o planeta, ele está perdendo a característica de vida dele. Azul feito a cauda de um cometa. A palavra feito, você acha que poderia ser substituída por qual outra palavra ou expressão? Pensa um pouquinho. Vamos ler de novo aqui. Azul feito a cauda de um cometa. A gente poderia substituir feito por qual expressão? Então, isso mesmo, a gente poderia substituir por como, azul com uma cauda de um planeta. Ou então, azul similar à cauda de um planeta. Ok? E a próxima questão, o que quer dizer a expressão ir pelos ares? Você já ouviu essa expressão? Alguém falando essa expressão alguma vez? Ir pelos ares? Isso mesmo, ir pelos ares significa explodir. E agora, a gente vai ver um pouquinho de gramática. A gente vai começar com a cedilha. Cedilha é o sinal que se coloca debaixo do C, debaixo da letra C. Antes do A, O ou U, para representar o som de SS. Vamos observar esse som de SS aqui, nessas palavras. Resoluções, começar, crianças. Você percebe que onde tem a letra C com cedilha, a gente, o som é de SS, resoluções. Crianças, começar. E a gente observa que depois dessa letra vem o quê? O O, o A e também pode vir o U. Então, quando isso acontece, a gramática diz que nós devemos utilizar a cedilha, que é o sinal embaixo da letra C. Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar a cedilha? Vamos lá. Vamos ler juntos. Coração. A gente consegue identificar o som de SS, coração. E, ó, depois vem a letra A. Então, a gente vai usar aqui o cedilha. Cenoura. Cenoura. A gente consegue observar o som de SS forte? Não. E também, a próxima letra aqui, a letra E. Então, a gente utiliza a letra C sem a cedilha. Endereço. Endereço. Você percebe o som do SS? Então, aqui, a gente vai usar o cedilha. Parecia. Parecia. A gente ouve o som do SS? Não. Então, a gente vai usar a letra C. Açúcar. Açúcar. A gente, ó, percebe o som do SS. E também vem, a letra que vem depois é a vogal U. Então, a gente vai usar, ó, o cedilha. Vocês conseguiram identificar? Qualquer coisa, pode voltar um pouquinho na aula para revisar. Porque agora, nós iremos ver a acentuação e outros sinais gráficos. Você conhece esse sinal? O nome desse sinal, a gente diz que é acento agudo. E a gente utiliza o acento agudo quando, na palavra, a pronúncia da vogal é aberta. Vamos ver em alguns exemplos? Galáxia. Está. Poéticos. Só. Vamos repetir novamente? Galáxia. Está. Poéticos. Só. Então, aqui a gente observa que a vogal, a pronúncia é aberta. Então, a gente vai utilizar o acento agudo nessas vogais. Você conhece esse acento aqui? Que parece até um chapéuzinho? A gente chama esse acento aqui de acento circunflexo. E nós só utilizamos esse acento quando ele representar o som fechado da vogal. Vamos ver alguns exemplos. Você. Urgência. Três. Vamos falar juntos novamente? Você. Urgência. Três. Vocês conseguem identificar a diferença dessas palavras para as palavras que a gente viu há pouco? Por exemplo, galáxia. Você percebe que a vogal aqui, ela é aberta. E aqui, você, a gente já fala a vogal mais fechada. Então, a gente só vai usar o acento circunflexo na palavra fechada. Vamos ver agora esse acento. Você já viu esse acento? O nome desse acento é tio. Nós utilizamos o tio quando a vogal apresentar um som nasal. Por exemplo, botão. Não. Ou então, mão. É como se a gente estivesse falando com a ajuda do nosso nariz. Então, a gente utiliza o tio. E o outro, que é um sinal gráfico, esse tracinho, a gente chama de hífen. O hífen, a gente vai utilizar para unir palavras, prefixos, que geralmente representam uma única coisa. Por exemplo, arco-íris. Não são coisas diferentes, são a mesma coisa. Então, a gente une essas palavras através do sinal gráfico, que a gente chama de hífen. Ex-aluno. Ok? Vamos fazer agora os exercícios de fixação. Coloque o acento agudo ou circunflexo. Esse aqui, ó, é o sinal agudo, que a gente vai utilizar para as vogais abertas. E esse aqui é o sinal circunflexo, que a gente vai utilizar nas vogais fechadas. Isso em relação à pronúncia. Pode copiar essas palavras no seu caderno e tentar responder. As palavras são pá, notícia, urgência, fubá, paciência, pêssego, porém, poéticos e freguês. Você vai anotar essas palavras no caderno e você vai falar em voz alta para você identificar o som da vogal. Se vai ser aberto ou fechado. Para você saber qual sinal gráfico você vai precisar utilizar. Pronto. Vamos ver as respostas agora? Pá. Pá. A vogal é aberta no final. Então, a gente vai utilizar o acento agudo. Fubá. A mesma coisa. Então, o acento é agudo. Porém. Também o acento é agudo. Notícia. O acento também agudo. Agora, paciência. Você percebe que a vogal está representando um som mais fechado? Paciência. Então, o sinal é circunflexo. Poéticos. O sinal vai ser agudo. Urgência. Vai ser fechado. Então, a gente utiliza o circunflexo. Pêssego. Ó. Circunflexo. E freguês. Eu tenho certeza que você acertou todas essas palavras. A acentuação nessas palavras. Vamos ver agora o tio e a cedilha. Que a cedilha vem embaixo da letra C. Anota essas palavras também. Você vai ter um tempo agora de responder e você vai conferir as respostas. Vamos tentar? Então, vamos corrigir. Atenção. Ó. A gente vai utilizar o C cedilha e o tio. Atenção. Porque a gente, quando a gente fala esse A aqui, do atenção, a gente utiliza, representa o som nasal. Ok? Eleição. Você observa que todas essas palavras estão terminando com a O. Então, geralmente, a gente vai usar a cedilha e o tio. Oração. Oração. Canção. Observação. E tá também esse C cedilha representando o som de SS. Coração. Nação. Lições. Tenho certeza também que todas essas palavras você conseguiu acertar. Se por acaso você não acertou alguma palavra, você volta um pouquinho na aula para tirar as dúvidas. Ok? Vamos ver um pouquinho agora de aspas. As aspas a gente costuma utilizar quando a gente quer realçar alguma palavra. Ela pode ser estrangeira, pode ter um sentido irônico, ou então ela pode representar algum valor afetivo. A gente costuma utilizar as aspas também quando a gente está escrevendo um texto e a gente está citando algum autor. A gente coloca uma frase que não é nossa. Então, a gente utiliza as aspas. As aspas, elas são também utilizadas em dupla. É o comum, mas a gente vai ver também aqui uma outra forma de usar as aspas quando a gente quer realçar uma outra palavra dentro do texto. Vamos começar com essa frase. Como você é educado, jogou toda a comida no chão. Uma pessoa que é educada, ela joga a comida no chão? Não. Então, essa palavra que é educado, ela está com uma ironia. Tem um sentido irônico. Então, a gente usa as aspas. Agora, nessa frase aqui. O poema consegue conversar com os corações apaixonados. Essa frase é de João Pedro. Então, se eu utilizo uma frase que é de uma outra pessoa, eu utilizo as aspas em dupla. Mas a gente observa que dentro dessa frase tem uma outra palavra que ela é estrangeira. E a gente utilizou uma frase que a gente está descrevendo na língua portuguesa. Então, a gente tem que colocar as aspas. Mas, nesse caso, as aspas, ela vai ser colocada de forma individual. A gente não vai colocar em dupla. Ok? E a nossa aula terminando aqui com ortografia, para finalizar. Que é o emprego do M ou do N. O M, a gente utiliza no final das palavras ou antes de P e B. Por exemplo, samba, sempre, quem, tambor. A gente observa que depois da letra M tem o que? B, P, ou então ela vem no final da palavra. E o N vem antes das outras consoantes. Menos de P e B, já que quem vem é o M. Por exemplo, mundo, morango, andar e incêndio. Vamos fazer só um exercício rápido de fixação. Ok? A gente vai colocar ou a letra M ou a letra N. Pensou. Qual é a vogal que vem aqui depois do tracinho? É a letra S. Não é P nem B. Então, a gente vai usar a letra N. Comprimido. Qual é a letra, a consoante aqui, ó? Que vem depois do tracinho? É a letra P. Comprimido. Então, a ortografia nos diz que nós devemos utilizar a letra M. Isso mesmo. E aqui a outra palavra, também. Ó, a letra B. Então, não é P e B? Então, vai ser a letra M. Correnteza. Ó, se é a consoante T, a gente vai utilizar a letra N. Ambulância. Ó, o B aqui. Então, a gente vai utilizar a letra M. Ok? O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos o que é o poema. Que o poema, ele tem uma estrutura de verso, que é cada linha do poema. De estrofe, que é o conjunto de versos. E que ele pode ser escrito também em prosa, que é uma escrita em parágrafo, sem precisar ter rima. A rima pode acontecer ou não. De gramática, nós vimos a cedilha, que ela vem antes do A, do O e do U. E tem o som de SS. Nós vimos a acentuação. Que quando a gente lê uma palavra e a vogal é aberta, nós utilizamos o acento agudo. Quando essa vogal é fechada, nós utilizamos o acento circunflexo. E quando tem o som nasal, nós utilizamos, acompanhado dessa vogal, o tio. E nós vimos também outro sinal gráfico, que é o hífen. Que ele costuma, o quê? Unir as palavras, que geralmente representam uma coisa só. De aspas, nós vimos o quê? Que elas podem vir em dupla ou não. É utilizada para expressar ironia, para ressaltar uma palavra estrangeira, ou então de valor afetivo. Ou então a frase, que é de uma outra pessoa. E de ortografia, nós vimos que o emprego do M, a gente utiliza no final da palavra, ou então antes de P e B. E o N, a gente utiliza antes das outras, com só antes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima.